Passaram mel, passaram mel Eu acho que meu pai me fez dentro do canabial Por isso eu nasci doce, suculenta, que legal Sempre no look, cabelo arrumado Já corre em minhas veias o sabor açucarado Igual chiclete eu tô sempre numa boca Tô sendo degustado e a galera fica louca E quando eu chego na balada é sempre assim E sempre nós cinco me chamando pra curtir Já vem passando a língua em mim Passaram mel, passaram mel, passaram mel em mim Quem prova não esquece, quer de novo, fica assim Passaram mel, passaram mel, passaram mel em mim Quem prova não esquece, quer de novo, fica assim Já vem passando a língua em mim Eu acho que meu pai me fez dentro do canabial Por isso eu nasci doce, suculenta, que legal Sempre no look, cabelo arrumado Já corre em minhas veias o sabor açucarado Igual chiclete eu tô sempre numa boca Tô sendo degustado e a galera fica louca E quando eu chego na balada é sempre assim E sempre nós cinco me chamando pra curtir Já vem passando a língua em mim Passaram mel, passaram mel, passaram mel em mim Quem prova não esquece, quer de novo, fica assim Passaram mel, passaram mel, passaram mel em mim Quem prova não esquece, quer de novo, fica assim Já vem passando a língua em mim Eu acho que meu pai me fez dentro do canabial Por isso eu nasci doce, suculenta, que legal Sempre no look, cabelo arrumado Já corre em minhas veias o sabor açucarado Igual chiclete eu tô sempre numa boca Tô sendo degustado e a galera fica louca E quando eu chego na balada é sempre assim E sempre nós cinco me chamando pra curtir Já vem passando a língua em mim Passaram mel, passaram mel, passaram mel em mim Quem prova não esquece, quer de novo, fica assim Passaram mel, passaram mel, passaram mel em mim Quem prova não esquece, quer de novo, fica assim Já vem passando a língua em mim Pone Elça Divulgações O Estourado do Maranhão Cintura de Bola O Pancadão da Bahia Passaram mel, passaram mel, passaram mel em mim Eu chego que diz que não preciso me apaixonar Pra ser feliz eu não preciso se entregar E eu já tô, que tô, eu tô pegando o mesmo Eu sei que você vai ficar sabendo Que eu tô feliz sem você do meu lado Hoje eu tô livre, leve e desapegada Deixa eu te dizer, amor Que eu nunca te fiz feliz Que eu não era nada do que sempre quis E que não sei de nada Que eu não era nada que você pensava E eu já decidi Que hoje eu vou sair sem preocupar Eu vou me divertir Já que agora eu não preciso me explicar E com certeza você vai ouvir falar Que eu já tô, que tô, eu tô pegando o mesmo Tô praticando a lei do desapego Que diz que não preciso me apaixonar Pra ser feliz eu não preciso se entregar E eu já tô, que tô, eu tô pegando o mesmo Eu sei que você vai ficar sabendo Que eu tô feliz sem você do meu lado Hoje eu tô livre, leve e desapegada E eu já tô, olha o again Tô praticando a lei do desapego Que diz que não preciso me apaixonar Pra ser feliz eu não preciso se entregar E eu já tô, que tô, eu tô pegando o mesmo Eu sei que você vai ficar sabendo Que eu tô feliz sem você do meu lado Hoje eu tô, eu tô, eu tô, eu tô pegando o mesmo Ah, não tô valendo nada Vixe, a minha carne é fraca, nossa Felipe só tava me enganando Só não imaginava porque eu tava demorando Cintura de bola Vou te dar doada Vou te deixar aqui exemplo que eu vou no banheiro Vou fazer com você o que eu já devia ter feito Eu não vou te trair, eu só vou me vingar Tô mais que convencida que não tem homem perfeito E o pior, você que é nem de fraca, é pouco e feio Com cinco minutinhos eu vou te mostrar Ah, não tô valendo nada Vixe, a minha carne é fraca, nossa Ele pensou que estava me enganando Só não imaginava porque eu tava demorando Ah, meu Deus do céu, a minha carne é fraca Vixe, não tô valendo nada Nossa, ele pensou que estava me enganando Só não imaginava porque eu tava demorando Me leva pra balada, diz que é pra me agradar Não tenta dar desperto, você vai se ferrar Se desce seu sentido, nunca deixa eu me enganar Se aprontar comigo, vai ter que aguentar Você tá me olhando, como quem não fez nada Mas eu tô sacando, você não vale nada Sua cara de puto tá me deixando irritada Na sua escolinha, tudo sou pós-graduada Vou te deixar aqui dizendo que eu vou no banheiro Vou fazer com você o que eu já devia ter feito Eu não vou te trair, eu só vou me vingar Tô mais que convencida que não tem homem perfeito E o pior, você que além de fraca é pouco e feio Com cinco minutinhos eu vou te mostrar Ah, não tô valendo nada Vixe, a minha carne é fraca Nossa, ele pensou que eu tava me enganando Só não imaginava porque eu tava demorando Ah, meu Deus do céu, a minha carne é fraca Vixe, não tô valendo nada Nossa, ele pensou que eu tava me enganando Só não imaginava porque eu tava demorando No meu Deus do céu, eu ocho eu tô demorando Se eu não me deixando מאia E o pior, você que lá vem какой a Dani é fraca Nossa, ele pensou que estava me enganando Só não imaginava porque eu tava demorando Meu Deus do céu, a minha carne é fraca Vixe, não tô valendo nada Nossa, ele pensou que estava me enganando Só não imaginava porque eu tava demorando Cintura viva é show Cintura de Bola, o pancadão da Bahia Acervo News.net Volta pra mim, não faz assim Ai, que saudade O amor que eu sinto não é de mentira É de verdade Volta pra mim, não faz assim Ai, que saudade O amor que eu sinto não é de mentira É de verdade Coisas por ciúmes Que deixei você Volta pra mim, não faz assim Ai, que saudade Ai, que saudade O amor que eu sinto não é de mentira É de verdade Fone Elça Divulgações O estourado do Maranhão Coisas por ciúmes Que deixei você Por ignorância Pus tudo a perder Hoje faz um ano Que eu estou sofrendo Me assisti de volta Ou acabou morrendo Quero você Quero você Quero você Quero você de novo Preciso de socorro Eu amo você Eu amo você Volta pra mim, não faz assim Ai, que saudade O amor que eu sinto não é de mentira É de verdade Volta pra mim, não faz assim Ai, que saudade O amor que eu sinto não é de mentira É de verdade É de verdade É de verdade É de verdade É todo mundo Arrocha, arrocha, arrocha Cinturinha velha de guerra Depois da faculdade vai rolar o proibido As gatas tão sabendo que Marquinhos é um bandido Espumante pra tomar A farra vai rolar E na minha piscina as gatinhas vão mergulhar Tererê, 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 tererê Por ter o Instagram e até o dia amanhecer Tererê, 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 tererê A farra é sem limite e tudo pode acontecer A minha piscina virou a lagoa azul E quem lembra do filme É todo mundo nu A minha piscina virou a lagoa azul E quem lembra do filme É todo mundo nu É eu e tu É eu e tu E todo mundo nu É eu e tu É eu e tu Na lagoa azul É eu e tu É eu e tu E todo mundo nu É eu e tu É eu e tu Na lagoa azul Arrocha, arrocha, arrocha Tá, no cinturinha velha de guerra Cintura de bola Com pancadão da Maria Depois da faculdade vai rolar um proibido As gata tão sabendo que Marquinhos é um bandido Espumante pra tomar A farra vai rolar E na minha piscina as gatinhas vão mergulhar Tererê, 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 tererê Por ter o Instagram e até o dia amanhecer Tererê, 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 tererê A farra é sem limite e tudo pode acontecer A minha piscina virou a lagoa azul E quem lembra do filme É todo mundo nu A minha piscina virou a lagoa azul E quem lembra do filme É todo mundo nu É eu e tu É eu e tu E todo mundo nu É eu e tu É eu e tu Na lagoa azul É eu e tu É eu e tu E todo mundo nu É eu e tu É eu e tu Na lagoa azul Uhul Arrocha, arrocha Acesse o nosso blog www.ronielsa.blogspot.com.br Depois da faculdade vai rolar um proibido As gatas tão sabendo que Marquinhos é um bandido Espumante pra tomar, a farra vai rolar E na minha piscina as gatinhas vão mergulhar Tererê, 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 tererê Por ter o Instagram e até o dia amanhecer Tererê, 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 tererê A farra é sem limite, tudo pode acontecer A minha piscina virou a lagoa azul E quem lembra do filme é todo mundo nu A minha piscina virou a lagoa azul E quem lembra do filme é todo mundo nu É eu e tu, é eu e tu E todo mundo nu, é eu e tu, é eu e tu Na lagoa azul, é eu e tu, é eu e tu E todo mundo nu, é eu e tu, é eu e tu Na lagoa azul, uhuuu Arrocha, arrocha Acervo News.net Sucesso em turma de mola 2013, modelo 2014 Alô, garçom, avisa aí que o papai tá pegando tudo, hein E aproveita e traz o campanho pro velho Olha, me diz aí, novinhão, o que você vai querer Eu tô topando tudo doido pra ser no primeiro Tá querendo o que, novinhão, tá querendo o que? Eu quero fazer amor até o dia amanhecer Então me diz aí, novinhão, o que você vai querer? Eu tô topando tudo e boto mesmo é pra ser ver Tá querendo o que, novinhão, tá querendo o que? Eu quero fazer amor até o dia amanhecer Olha que eu tô topando tudo, tô solteira, tô doideira Avisa pra novinhão que hoje tem bagaceira Quarto espelhado do jeito que a gente quer Cinturinha tá querendo o errodismo de mulher Não pode ter ciúme, aqui é tudo amiga O lance é o lance, não confunda, que dá briga Até pra todo mundo aqui, ninguém se desespera Se ela não der o que eu quero, vou passar Então me diz aí, novinhão, o que você vai querer? Eu tô topando tudo e boto mesmo é pra ser ver Eu tô topando tudo e boto mesmo é pra ser ver Tá querendo o que, novinhão, tá querendo o que? Eu quero fazer amor até o dia amanhecer Ui, 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 moinha! E o nome do nosso produtor é Cobra do Sax É da Chibata Studio, é uma chibatada Instrumento musical, esse é com o meu amigo Márcio Da X5, Márcio é Moral Olha, me diz aí, novinhão, o que você vai querer? Eu tô topando tudo e doido pra ser me imprimir Tá querendo o que, novinhão, tá querendo o que? Eu quero fazer amor até o dia amanhecer Então me diz aí, novinhão, o que você vai querer? Eu tô topando tudo e boto mesmo é pra ser ver Tá querendo o que, novinhão, tá querendo o que? Eu quero fazer amor até o dia amanhecer Olha que eu tô topando tudo, tô solteira, tô doideira Avisa pra novinhão que hoje tem bagaceira Quarto espelhado do jeito que a gente quer Cinturinha tá querendo o errodízio de mulher Não pode ter ciúme, aqui é tudo amiga O lance é o lance, não confunda que dá briga É tempo a todo mundo aqui, ninguém se desespera Se ela não der o que eu quero, vou passar Então me diz aí, novinhão, o que você vai querer? Eu tô topando tudo e boto mesmo é pra ser ver Tu tá querendo o que, novinhão, tá querendo o que? Eu quero fazer amor até o dia amanhecer Então me diz aí, novinhão, o que você vai querer? Eu tô topando tudo e boto mesmo é pra ser ver Vem cá, minha Samara, você tá querendo o que? Eu quero fazer amor até o dia amanhecer Venha, 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 venha Alô, nação forrozeira É sete de setembro, a gravação do nosso DVD Lá no clube Rei da Notte Em Jundiaí, São Paulo Alô, de nome, minha família Rei da Notte, aquele abraço Venha, venha, venha Alô, galera da X5 Forró dos Bala É sete de setembro, nosso DVD, patrão E vamos nós Jundiaí, região É nosso convidado, hein Venha, venha, venha Acervo News, com o do NET Chegou da cidade a nova sensação Aline e Marquinhos arrastando a multidão Chegou na cidade o novo swingar Quando a banda tocar eu quero ver o swingar Chegou na cidade a nova sensação Aline e Marquinhos arrastando a multidão Chegou na cidade o novo swingar Quando a banda tocar eu quero ouvir a sinfonar Vonielsa Divulgações O Estourado do Maranhão Lindo Marqueve, Brasília Limba Produções Chegou na cidade a nova sensação Aline e Marquinhos arrastando a multidão Chegou na cidade o novo swingar A guitarrinha do cintura Tá botando pra lascar E o nome do guitareiro é Abdias Bora pra Itonhão Dia 7 de setembro A gravação do nosso DVD No rei da noite jude aí Dá-lhe cintura de mora Vem, 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 vem Não pode esquecer da adrenalina mil Meu patrão maurão Guarulhos Vem, vem Chegou na cidade a nova sensação Aline e Marquinhos arrastando a multidão Chegou na cidade o novo swingar Quando a banda tocar eu quero ver o swingar Chegou na cidade a nova sensação Aline e Marquinhos arrastando a multidão Chegou na cidade o novo swingar Quando a banda tocar eu quero ver o swingar Chegou na cidade a nova sensação Aline e Marquinhos arrastando a multidão Chegou na cidade o novo swingar Guitarrinha do cintura tá voltando pra lascar Chegou na cidade a nova sensação Aline e Marquinhos arrastando a multidão Chegou na cidade o novo swingar A guitarrinha do cintura tá voltando pra lascar O, 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 o O bicho vai pegar, oh, 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 tá todo mundo lá O bicho vai pegar, oh, 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 tá todo mundo lá O bicho vai pegar, oh, 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 tá todo mundo lá O bicho vai pegar, oh, 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 tá todo mundo lá O bicho vai pegar Cintura de Mola O Pancadão da Bahia Hacemos o Pancadão da Bahia Tô de love, love com você, meu amor Eu quero amar você Tô de love, love com você, meu amor Eu quero amar você A gente não namora, mas eu tô te amando Hoje na escola eu parei pra te ver Solta rabo de olho e canto de parede Caiu na minha rede, eu quero amar você A gente não namora, mas eu tô te amando Hoje na escola eu parei pra te ver Solta rabo de olho e canto de parede Caiu na minha rede, eu quero amar você Tô de love, love com você, meu amor Eu quero amar você Tô de love, love com você, meu amor Eu quero amar você Tô de love, love com você, meu amor Eu quero amar você Tô de love, love com você, meu amor Eu quero amar você A gente não namora, mas eu tô te amando Hoje na escola eu parei pra te ver Sou da rabudi, eu lhe canto de parede Caiu na minha rede, eu quero amar você A gente não namora, mas eu tô te amando Hoje na escola eu parei pra te ver Sou da rabudi, eu lhe canto de parede Caiu na minha rede, eu quero amar você Tô de love, love com você, meu amor Eu quero amar você Tô de love, love com você, meu amor Eu quero amar você Conheça a divulgações, o estourado do Maranhão Cintura de mola ao vivo, meu patrão Olha só É assim que faz o pica-pau que eu crio E eu gosto dele como se fosse meu fio É assim que faz o pica-pau que eu crio E eu gosto dele como se fosse meu fio De manhã cedinho ele pica um pau Pois ele admira o que pica-pau legal Eu vou lhe contar tudo o que passou O pica-pau picou a bunda do vovô É assim que faz o pica-pau que eu crio E eu gosto dele como se fosse meu fio É assim que faz o pica-pau que eu crio Eu gosto do Danadinho como se fosse meu fio Acervo News.net Tá licitura de mola Fone Elsa Divulgações, o estourado do Maranhão É assim que faz o pica-pau que eu crio E eu gosto dele como se fosse meu fio É assim que faz o pica-pau que eu crio Eu gosto do Bonitinho como se fosse meu fio De manhã cedinho ele pica um pau Pois eu lhe admiro o que pica-pau legal Eu vou lhe contar tudo o que passou O pica-pau picou a bunda do vovô É assim que faz o pica-pau que eu crio Eu tô gostando dele como se fosse meu fio É assim que faz o pica-pau que eu crio E eu sou linda a guitarra pra ficar gostoso É assim que faz o pica-pau que eu crio E eu gosto dele como se fosse meu fio É assim que faz o danadinho que eu crio Eu gosto do bichinho como se fosse meu fio De manhã cedinho ele pica um pau Pois eu lhe admiro o que pica-pau legal Você não acredita em tudo o que passou O danadinho picou a bunda do vovô É assim que faz o pica-pau que eu crio E eu gosto dele como se fosse meu fio É assim que faz o pica-pau que eu crio Eu tô gostando dele como se fosse meu fio É meu patrão, cintura de bola gravando ao vivo No estúdio Chiba E o nome dele é Cobra do Sox Ela é santinha quando não bebe Comportadinha até parece Mas quando ela põe um copo de bebida na boca Aí sai de perto o moleque e a mina fica louca Taca a bebida que pisca Taca a bebida que pisca Taca a bebida que pisca, que pisca, que pisca, que pisca, que pisca Taca a bebida que ela fica louca te querendo Taca a bebida que ela fica louca mexendo Taca a bebida que ela não para de dançar Tá toda descontrolada querendo me dar um beijinho Daqueles molhados Faz carinho me deixa alucinado Quando ela bebe já perde a razão Coisa de pele pura emoção Taca a bebida que pisca Taca a bebida que pisca, que pisca, que pisca, que pisca, que pisca, que pisca Taca a bebida que ela fica louca te querendo Taca a bebida que ela fica louca mexendo Taca a bebida que pisca, 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 Mas quando ela põe o copo de bebida na boca Aí sai de perto o moleque, a mina fica louca Taca a bebida que pisca, taca a bebida que pisca Taca a bebida que pisca, que pisca, que pisca, que pisca, que pisca Taca a bebida que ela fica louca te querendo Taca a bebida que ela fica louca mexendo Taca a bebida que ela não para de dançar Tá toda descontrolada querendo me dar um beijinho daqueles molhados Faz carinho, me deixa alucinado Quando ela bebe já perde a razão Coisa de pele e pura emoção Taca a bebida que pisca, taca a bebida que pisca Taca a bebida que pisca, que pisca, que pisca, que pisca, que pisca Acesse o nosso blog www.vonielsa.blogspot.com.br Taca a bebida que pisca, taca a bebida que pisca Taca a bebida que pisca, que pisca, que pisca, que pisca, que pisca Taca a bebida que pisca, que pisca, que pisca Por que no meu ponto só tem cintura de mola Quer ver? Quer ver? Quer ver? Acervo News.net Bora Alex e Alexandre Lightball é clube Fone Elsa Divulgações O Estourado do Maranhão Vem! As mina pira Usando bola Por que no meu ponto só tem cintura de mola As mina pira Os mano bola Por que no meu ponto só tem cintura de mola Quer ver? Quer ver? Quer ver? Cintura de Mola Faz quadradinho, faz quadradinho Faz quadradinho com a cintura de mola Faz quadradinho, faz quadradinho Faz quadradinho com a cintura de mola Eu desço e estigo com a cintura de mola Eles ficam maluquinhos quando o bonde rebola Eu desço e estigo com a cintura de mola Eles ficam maluquinhos quando o bonde Quer ver? Quer ver? Quer ver? Eu desço e estigo com a cintura de mola Eu desço e estigo com a cintura de mola Eles ficam maluquinhos quando o bonde rebola Eu desço e estigo com a cintura de mola Eles ficam maluquinhos quando o bonde Quer ver? Quer ver? Quer ver? Ai! As mina pira, os mano bola Por que no meu ponto só tem cintura de mola As mina pira, os mano bola Por que no meu ponto só tem cintura de mola Quer ver? Quer ver? Quer ver? Faz quadradinho, faz quadradinho Faz quadradinho com a cintura de mola Faz quadradinho, faz quadradinho Faz quadradinho com a cintura de mola Cintura de mola Cintura de mola O pancadão da Bahia E o dono do sucesso é Gilmar Lima O mocegão dos teclados Esse é moral Bora x5, meu amigo Acervo News.net Acervo News.net Chega o fim de semana Eu vou bater também Quero ouvir loira gemer Chegou a moreninha Fazendo a sacanagem Batendo na bundinha Gemendo e pedindo mais Eu vou bater também Não quero nem saber Meu nome é Marquinho E tô botando é pra... Chega o fim de semana Eu quero é forrosar Bater coxa com coxa Mexer e raparigar Chega o fim de semana Eu quero é curtição E convidar as gatinha Pra dançar no pancadão Chega o fim de semana Eu quero é forrosar Bater coxa com coxa Mexer e raparigar Chega o fim de semana Eu quero é curtição E convidar a Samara Pra dançar no pancadão Dá-lhe cintura de mola Alô galera de Jundiaí Dia 7 de setembro Gravação do nosso DVD Lá no rei da noite E você é nosso convidado Vonielsa Divulgações O Estourado do Maranhão Chega o fim de semana Eu quero é forrosar Bater coxa com coxa Mexer e raparigar Chega o fim de semana Eu quero é curtição E convidar as gatinha Pra dançar no pancadão Chega o fim de semana Eu quero é forrosar Bater coxa com coxa Mexer e raparigar Chega o fim de semana Eu quero é curtição E convidar as gatinha Pra dançar no pancadão Tá vendo aquela loira Fazendo a sacanagem Batendo na bundinha Gemendo e pedindo mais Não quero nem saber O que vai acontecer Eu vou bater também Quero ouvir loira gemer Chegou a moreninha Fazendo a sacanagem Batendo na bundinha Gemendo e pedindo mais Eu vou bater também Não quero nem saber Meu nome é Marquinho E tô voltando É bom Chega o fim de semana Eu quero é forrosar Bater coxa com coxa Mexer e raparigar Chega o fim de semana Eu quero é curtição E convidar as gatinha Pra dançar no pancadão Chega o fim de semana Eu quero é forrosar Bater coxa com coxa Mexer e raparigar Chega o fim de semana Eu quero é curtição E convidar a Samara Pra dançar no pancadão Chega o fim de semana Eu quero é forrosar Bater coxa com coxa Mexer e raparigar Chega o fim de semana Eu quero é curtição E convidar as gatinha Pra dançar no pancadão Chega o fim de semana Eu quero é forrosar Bater coxa com coxa Mexer e raparigar Chega o fim de semana Eu quero é curtição E convidar a Samara Pra dançar no pancadão Vai, 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 vai matar papai Vou ensinar pra vocês Se a mulher brigar com você Não ligue não Vá pombar Peça outro campare E vamos dançar o shot do Cintura de Mola Acervei os pontos verdes Conheci uma menina do bumbum arrebitado Quando ela desce, sobe Faz aquele rebolado Tapinha na bundinha É o ponto fraco dela É só passar a mão Que ela bebe, ela libera Eu conheço uma menina do bumbum arrebitado Quando ela desce, sobe Faz aquele rebolado Tapinha na bundinha É o ponto fraco dela É só passar a mão Que ela bebe, ela libera E fica nela E fica nela Que ela bebe, ela libera E fica vai, fica vai Que ela bebe, ela não sai E fica nela E fica nela Que ela bebe, ela libera E fica vai, fica vai Que ela bebe, ela não sai Tala e cobra do sax Estúdio Chibata Ela chibatada, meu patrão Cintura de Mola O pancadão da Bahia Conheci uma menina do bumbum arrebitado Quando ela desce, sobe Faz aquele rebolado Tapinha na bundinha É o ponto fraco dela É só passar a mão Que ela bebe, ela libera Eu conheço uma gatinha do bumbum arrebitado Quando ela desce, sobe Faz aquele rebolado Tapinha na bundinha É o ponto fraco dela É só passar a mão Que ela bebe, ela libera E fica nela E fica nela Que ela bebe, ela libera E fica vai, e fica vai, que ela bebe ela não sai E fica nela, e fica nela, que ela bebe ela libera E fica vai, e fica vai, que ela bebe ela não sai Ala e cintura de mola Alô seu garçom, traz o campara aí que eu tô doidinho Alô Dudé, vado Dudé, vou convidar o Dudé pra tomar esse campara e dançar shot Vai, 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 vai E fica nela, e fica nela E fica vai, e fica vai, que ela bebe ela não sai E fica nela, e fica nela, que ela bebe ela libera E fica vai, e fica vai, que ela bebe ela não sai E fica nela, e fica nela E fica vai, e fica vai Bonitinho, bonitinho É a dancinha do papai Bala e cintura Acesse o nosso blog www.vonielsa.blogspot.com.br Cintura de Mola Cintura de Mola O Bancadão da Bahia Sucesso do meu amigo Juninho de Souza Esse é moral E o nome do meu produtor é Cobra do Sax Tachibata Estúdio Tachibata Elas falam mal, mete a língua, se incomoda Não adianta, as piriguete tão na moda Elas falam mal, mete a língua, se tromete Só que no fundo querem ser as piriguete Pestido bem curtinho, colado no corpinho Tu quer matar paiho, tu quer matar marquinho Vová de bermudinha com a bunda empinadinha Só não desce novinha, não desce novinha Se tem pancadão na rua, tem piriguete Sagode na esquina, tem piriguete Salada sataneja, tem piriguete Então não se mete, então não se mete Roberto tá cantando, tem piriguete Zezinho Barro tocando, tem piriguete Sagode na esquina, tem piriguete Então não se mete, então não se mete Elas falam mal, mete a língua, se incomoda Não adianta, as piriguete tão na moda Elas falam mal, mete a língua, se tromete Só que no fundo querem ser as piriguete Elas falam mal, mete a língua, se incomoda Não adianta, as piriguete tão na moda Elas falam mal, mete a língua, se tromete Lá no calo tá cheio de piriguete Alô, calo gril, meu patrão lá bela Esses gostam de piriguete Vai, vai, vai matar papai Vonielsa Divulgações, o estourado do Maranhão Minha vizinha fala mal, mete a língua, se incomoda Não adianta, as piriguete tão na moda Elas falam mal, mete a língua, se tromete Só que no fundo querem ser as piriguete Ela fala mal, mete a língua, se incomoda Não adianta, as piriguete tão na moda Elas falam mal, mete a língua, se tromete Só que no fundo querem ser a piriguete Vestido bem curtinho, colado no corpinho Tu quer matar pai, tu quer matar pai Vem de bermudinha, mexendo a bundinha Só não desce novinha, não desce novinha Tem pancadão na rua, tem piriguete Pagode na esquina, tem piriguete Balada sertaneja, tem piriguete Então não se mete, então não se mete Cintura tá tocando, tem piriguete Robério tá cantando, tem piriguete O calo grito tá cheio Vem, vem galerinha Elas falam mal, mete a língua, se incomoda Não adianta, as piriguete tão na moda Elas falam mal, mete a língua, se tromete Só que no fundo querem ser as piriguete Elas falam mal, mete a língua, se incomoda Não adianta, as piriguete tão na moda Elas falam mal, mete a língua, se tromete Só que no fundo querem ser as piriguete Cintura de bola O pancadão na rua, o pancadão da Bahia E o nome do canguru é Raimundo Campello Sou tropical, esse é moral Eu tô estourado, eu tô desmantelado Eu tô na bagaceira, com piriguete do meu lado Sou moleque caçador Eu tô estourado Eu tô desmantelado, marque um doidão Eu tô na bagaceira Com piriguete do meu lado Sou moleque caçador Eu vou passar cartão no cabelo dela Eu vou passar cartão no peitinho dela Eu vou passar cartão na roupinha dela Vou fazer da piriguete Minha vida se deram Eu vou passar cartão no cabelo dela Eu vou passar cartão no peitinho dela Eu vou passar cartão na roupinha dela Vou fazer da piriguete Minha vida se deram Tô, tô, gastando dinheiro Tô, 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 raparigueiro Tô, tô, na batalação Se você é piriguete, vem gastar no meu cartão Tô, tô, gastando dinheiro Tô, 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 raparigueiro Tô, 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 na batalação Se você é piriguete, vem gastar no meu cartão Um forte abraço pra galera da Baqueiro Produções É o escritório onde vende os shows Do Cintura de Mola Estourado Um forte abraço aí pra galera do Forró Amor de Vaqueiro Também vai pra banda Batita Louca Tô de love, love com você Bora, Bobaiano! Acervo News.net Eu tô estourado Tô, 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 tô Eu tô desmantelado Tô, tô, tô Eu tô na vacaceira Tô, tô, tô Com piriguete do meu lado Sou moleque caçador Eu tô estourado Tô, 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 tô Eu tô desmantelado Doidão Tô, tô Eu tô na vacaceira Tô, tô, tô Com o campare do meu lado Sou moleque caçador Eu vou passar cartão No cabelo dela Eu vou passar cartão No peitinho dela Eu vou passar cartão Na roupinha dela Vou fazer da piriguete Minha linda Cinderela, eu vou passar cartão no cabelo dela O cartãozinho vou passar no peitinho dela Eu vou passar cartão na roupinha dela, vou fazer da piriguete Minha linda Cinderela, tô, tô, gastando dinheiro Tô, 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 raparigueiro Tô, tô, na badalação, se você é piriguete, vem gastar do meu cartão Tô, 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 tomando que eu pare Tô, 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 eu tô muito doidão Tô, tô, na badalação, se você é piriguete, vem gastar do meu cartão Tô, 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 gastando dinheiro Tô, 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 raparigueiro Tô, tô, na badalação, se você é piriguete, vem gastar do meu cartão Tô, 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 tomando que eu pare Tô, 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 eu tô muito doidão Tô, 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 na badalação, se você é piriguete, vem gastar do meu cartão Cintura de Mola O Pancadão da Bahia Vonielsa Divulgações Tô, 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 cintura, viva, sou Cintura de bola O pancadão da Bahia Volta pra mim, não faz assim Ai que saudade, o amor que eu sinto não é de mentira É de verdade Volta pra mim, não faz assim Ai que saudade, o amor que eu sinto não é de mentira É de verdade Coisas por ciúmes, que deixei você Por ignorância, vou tudo a perder Hoje faz um ano, que eu estou sofrendo Me aceite de volta Ou acabo morrendo Quero você de novo Preciso de socorro Eu amo você Ei, ei, ei Volta pra mim, não faz assim Ai que saudade, o amor que eu sinto não é de mentira É de verdade Volta pra mim, não faz assim Ai que saudade, o amor que eu sinto não é de mentira É de verdade Fone Elça Divulgações O Estourado do Maranhão Coisas por ciúmes, que deixei você Por ignorância, vou tudo a perder Hoje faz um ano, que eu estou sofrendo Me aceite de volta, ou acabo morrendo Quero você de novo, preciso de socorro Eu amo você Ei, ei, ei Volta pra mim, não faz assim Ai que saudade, o amor que eu sinto não é de mentira É de verdade Volta pra mim, não faz assim Ai que saudade, o amor que eu sinto não é de mentira É de verdade É de verdade É de verdade É todo mundo Arrocha, arrocha, arrocha Cinturinha velha de guerra Depois da faculdade vai rolar o proibido As gatas tão sabendo que Marquinhos é um bandido Espumante pra tomar A farra vai rolar E na minha piscina as gatinhas vão mergulhar Tererê, 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 tererê Por ter o Instagram e até o dia amanhecer Tererê, 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 tererê A farra é sem limite, tudo pode acontecer A minha piscina virou a Lagoa Azul E quem lembra do filme É todo mundo nu Eu e tu, eu e tu E todo mundo nu Eu e tu, eu e tu Na Lagoa Azul Eu e tu, eu e tu E todo mundo nu Eu e tu, eu e tu Na Lagoa Azul Arrocha, arrocha, arrocha Dá-la e cinturinha velha de guerra Cintura de bola O pancadão da magia Depois da faculdade vai rolar o proibido As gatas tão sabendo que Marquinhos é um bandido Espumante pra tomar A farra vai rolar E na minha piscina as gatinhas vão mergulhar Tererê, 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 tererê Tu ter o Instagram e até o dia amanhecer Tererê, 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 tererê A farra é sem limite, tudo pode acontecer A minha piscina virou a Lagoa Azul E quem lembra do filme É todo mundo nu A minha piscina virou a Lagoa Azul E quem lembra do filme É todo mundo nu Eu e tu, eu e tu E todo mundo nu Eu e tu, eu e tu Na Lagoa Azul Eu e tu, eu e tu E todo mundo nu Eu e tu, eu e tu Na Lagoa Azul Uhul Arrocha, arrocha Acesse o nosso blog www.vonielsa.blogspot.com.br Depois da faculdade vai rolar um proibido As gatas tão sabendo que Marquinhos é um bandido Espumante pra tomar A farra vai rolar E na minha piscina as gatinhas vão mergulhar Tererê, 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 tererê Tu ter o Instagram e até o dia amanhecer Tererê, tererê, tererê A farra é sem limite e tudo pode acontecer A minha piscina virou a Lagoa Azul E quem lembra do filme É todo mundo nu A minha piscina virou a Lagoa Azul E quem lembra do filme É todo mundo nu Eu e tu, eu e tu E todo mundo nu Eu e tu, eu e tu Na Lagoa Azul Eu e tu, eu e tu E todo mundo nu Eu e tu, eu e tu Na Lagoa Azul Uhul Arrocha, arrocha Acerdo News.net Sucesso em cintura de mola 2013 Modelo 2014 Alô, garçom Avisa aí que o papai tá pegando tudo, hein E aproveita e traz o campare por velho Olha, me diz aí, novinhão O que você vai querer? Eu tô topando tudo doido pra sempre ver Tá querendo o que, novinha? Tá querendo o que? Eu quero fazer amor até eu se amanhecer Então me diz aí, novinha O que você vai querer? Eu tô topando tudo e boto mesmo é pra você ver Tá querendo o que, novinha? Tá querendo o que? Eu quero fazer amor até eu se amanhecer Olha que eu tô topando tudo, tô solteira, tô doideira Avisa pra novinha que hoje tem bagaceira Quarto espelhado do jeito que a gente quer Cinturinha tá querendo o errodizo de mulher Não pode ter ciúme, aqui é tudo amiga O lance é o lance, não confunda que dá briga Até pra todo mundo aqui, ninguém se desespera Se ela não der o que eu quero, vou passar Então me diz aí, novinha O que você vai querer? Eu tô topando tudo e boto mesmo é pra você ver Vem cá minha Samara, você tá querendo o que? Eu quero fazer amor até eu se amanhecer Oi, 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 oi moinha E o nome do nosso produtor é Cobra do sax É da Chibata Studio É uma chibatada Instrumento musical, esse é com meu amigo Márcio da XC Eu desço e estigo com a cintura de mola Eles ficam maluquinhos quando o bonde rebola Eu desço e estigo com a cintura de mola Eles ficam maluquinhos quando o bonde... Quer ver? Quer ver? Quer ver? Ai! As mina pira, os mano bola Porque no meu ponto só tem cintura de mola As mina pira, os mano bola Porque no meu ponto só tem cintura de mola Quer ver? Quer ver? Quer ver? Faz quadradinho, faz quadradinho Faz quadradinho com a cintura de mola Faz quadradinho, faz quadradinho Faz quadradinho com a cintura de mola Cintura de Mola O pancadão da Bahia E o dono do sucesso é Gilmar Lima O mocegão dos teclados Esse é moral Bora X5, meu amigo Acerdo News.net Chega o fim de semana Eu quero é forrozar Bater coxa com coxa Mexer e raparigar Chega o fim de semana Eu quero é curtição E convidar as gatinha Pra dançar no pancadão Chega o fim de semana Eu quero é forrozar Bater coxa com coxa Mexer e raparigar Chega o fim de semana Eu quero é curtição E convidar as gatinha Pra dançar no pancadão Tá vendo aquela loira Fazendo a sacanagem Batendo na bundinha Gemendo e pedindo mais Não quero nem saber O que vai acontecer Eu vou bater também Quero ouvir loira gemer Chegou a moreninha Fazendo a sacanagem Batendo na bundinha Gemendo e pedindo mais Eu vou bater também Não quero nem saber Meu nome é Marquinhos Tô botando é pra Chega o fim de semana Eu quero é forrozar Bater coxa com coxa Mexer e raparigar Chega o fim de semana Eu quero é curtição E convidar as gatinha Pra dançar no pancadão Chega o fim de semana Eu quero é forrozar Bater coxa com coxa Mexer e raparigar Chega o fim de semana Eu quero é curtição E convidar Samara Pra dançar no pancadão Dá-lhe cintura de mola Alô galera de Jundiaí Dia 7 de setembro Gravação do nosso DVD Lá no Rei da Noite E você é nosso convidar Vonielsa Divulgações O Estourado do Maranhão Chega o fim de semana Eu quero é forrozar Bater coxa com coxa Mexer e raparigar Chega o fim de semana Eu quero é curtição E convidar as gatinha Pra dançar no pancadão Chega o fim de semana Eu quero é forrozar Bater coxa com coxa Mexer e raparigar Chega o fim de semana Eu quero é curtição E convidar as gatinha Pra dançar no pancadão Tá vendo aquela loira Fazendo a sacanagem Batendo na bundinha Gemendo e pedindo mais Não quero nem saber O que vai acontecer Eu vou bater também Quero ouvir loira gemer Chegou a moreninha Fazendo a sacanagem Batendo na bundinha Gemendo e pedindo mais Eu vou bater também Não quero nem saber Meu nome é Marquinhos Tô botando é Chega o fim de semana Eu quero é forrozar Bater coxa com coxa Mexer e raparigar Chega o fim de semana Eu quero é curtição E convidar as gatinha Pra dançar no pancadão Chega o fim de semana Eu quero é forrozar Bater coxa com coxa Mexer e raparigar Chega o fim de semana Eu quero é curtição E convida a Samara pra dançar no Pucadão Chega o fim de semana, eu quero é forrasar Pra ter coxa com coxa mexer e raparigar Chega o fim de semana, eu quero é curtição E convida as gatinhas pra dançar no Pucadão Chega o fim de semana, eu quero é forrasar Pra ter coxa com coxa mexer e raparigar Chega o fim de semana, eu quero é curtição E convida a Samara pra dançar no Pucadão Vai, 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 vai matar papai Vou ensinar pra vocês, ó Se a mulher brigar com você Não ligue não Vá pro bar Peça outro campare E vamos dançar o shot do Cintura de Mola Conheci uma menina do bumbum arrebitado Quando ela desce, sobe, faz aquele rebolado Tapinha na bundinha é o ponto fraco dela É só passar a mão que ela bebe, ela libera E fica nela, fica nela, e fica nela Que ela bebe, ela libera E fica vai, fica vai Que ela bebe, ela não sai E fica nela, e fica nela Que ela bebe, ela libera E fica vai, fica vai Que ela bebe, ela não sai Chega o encolo e cobra do saco Estúdio, Chivata Eu achei batada, meu patrão Cintura de Mola, o Pancadão da Bahia Conheci uma menina do bumbum arrebitado Quando ela desce, sobe, faz aquele rebolado Tapinha na bundinha, é o ponto fraco dela É só passar a mão que ela beba, ela libera Eu conheço uma gatinha do bumbum arrebitado Quando ela desce, sobe, faz aquele rebolado Tapinha na bundinha, é o ponto fraco dela É só passar a mão que ela beba, ela libera E fica nela, e fica nela Que ela beba, ela libera E fica vai, e fica vai Que ela beba, ela não sai E fica nela, e fica nela Que ela beba, ela libera E fica vai, e fica vai Que ela beba, ela não sai Cala e cintura de mola Alô seu garçom, traz o campo, para aí que eu tô doidinho Venha, venha Alô Dudé, bado Dudé Vou convidar o boné pra tomar esse campanho E dançar shot, hein Vai, 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 vai E fica nela, e fica nela Que ela beba, ela libera E fica vai, e fica vai Que ela beba, ela não sai E fica nela, e fica nela Vai, sombra E fica vai, e fica vai Que ela beba, ela não sai E fica nela, e fica nela E fica vai, e fica vai Bonitinho, bonitinho É a dancinha do papai Acesse o nosso blog www.vonielsa.blogspot.com.br Cintura de Bola O Bancadão da Bahia Sucesso do meu amigo Juninho de Souza Esse é moral E o nome do meu produtor é Cobra do Sax Da Chibata Estúdio Com a Chibata Elas falam mal, mete a língua, se incomoda Não adianta, as piriguete tão na moda Elas falam mal, mete a língua, se tromete Só que no fundo querem ser as piriguete Elas falam mal, mete a língua, se incomoda Não adianta, as piriguete tão na moda Elas falam mal, mete a língua, se tromete Só que no fundo querem ser as piriguete Vestido bem curtinho, colado no corpinho Tu quer matar paiinho, tu quer matar marquinho Vovar de bermudinha com uma burro, massa é moral Olha, me diz aí novinha, o que você vai querer? Eu tô topando tudo doido pra cê me prever Tá querendo o que novinha, tá querendo o que? Eu quero fazer amor até eu se amanhecer Então me diz aí novinha, o que você vai querer? Eu tô topando tudo e boto mesmo é pra cê ver Tá querendo o que novinha, tá querendo o que? Eu quero fazer amor até eu se amanhecer Olha que eu tô topando tudo, tô solteira, tô doideira Avisa pra novinha que hoje tem bagaceira Quarto espelhado do jeito que a gente quer Cinturinha, tá querendo o erradizo de mulher Não pode ter ciúme, aqui é tudo amiga O lance é o lance, não confunda que dá briga É tempo a todo mundo aqui, ninguém se desespera Se ela não der o que eu quero, vou passar Então me diz aí novinha, o que você vai querer? Eu tô topando tudo e boto mesmo é pra cê ver Tu tá querendo o que novinha, tá querendo o que? Eu quero fazer amor até eu se amanhecer Então me diz aí novinha, o que você vai querer? Eu tô topando tudo e boto mesmo é pra cê ver Vem cá minha Samara, você tá querendo o que? Eu quero fazer amor até eu se amanhecer Venha, 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 alô da São Forrozeira É 7 de setembro, a gravação do nosso DVD Lá no clube Rei da Notte, em Jundiaí, São Paulo Alô de nome, a família, Rei da Notte, aquele abraço Venha, venha, venha Alô galera da X5, Forró dos Bala É 7 de setembro, nosso DVD, patrão E vamos nós, Jundiaí, região É nosso convidado, hein? Venha, venha, venha Acervo News, todo o neto Chegou na cidade, a nova sensação Aline e Marquinhos arrastando a multidão Chegou na cidade, o novo swingá Quando a banda tocar, eu quero ver o swingá Chegou na cidade, a nova sensação Aline e Marquinhos arrastando a multidão Chegou na cidade, o novo swingá Quando a banda tocar, eu quero ouvir a sinfonar Vonielsa, divulgações O estourado do Maranhão Lindo Marqueve, Brasília Lindo a todos sons Chegou na cidade, a nova sensação Aline e Marquinhos arrastando a multidão Chegou na cidade, o novo swingá A guitarrinha do cinturão tá botando pra lascar Lê, 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 lê E o nome do guitareiro é Ape Dias Bora pra Itonhão Ôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôô 7 de setembro, a gravação do nosso DVD, no rei da noite, no dia aí, dá-lhe cintura de mora, venha, venha, venha Não pode esquecer da adrenalina mil, meu patrão, maurão, Guarulhos, venha, venha Chegou na cidade a nova sensação, a linha e marquinhos arrastando a multidão Chegou na cidade o novo swingá, quando a banda tocar eu quero ver o swingá Chegou na cidade a nova sensação, a linha e marquinhos arrastando a multidão Chegou na cidade o novo swingá, quando a banda tocar eu quero ouvir a sanfonar Chegou na cidade a nova sensação, a linha e marquinhos arrastando a multidão Chegou na cidade o novo swingá, guitarrinha do cintura tá voltando pra lascar Chegou na cidade a nova sensação, a linha e marquinhos arrastando a multidão Chegou na cidade o novo swingá, guitarrinha do cintura tá voltando pra lascar Oh, 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 oh Tá todo mundo lá, tapa O bicho vai pegar, oh, 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 tá todo mundo lá Cintura de Mola, o pancadão da Bahia Acendo o nosso ponto aqui Tô de love, love com você, meu amor Eu quero amar você Tô de love, love com você, meu amor Eu quero amar você A gente não namora, mas eu tô te amando Hoje na escola eu parei pra te ver Solta rabo de olho em canto de parede Caiu na minha rede, eu quero amar você A gente não namora, mas eu tô te amando Hoje na escola eu parei pra te ver Solta rabo de olho em canto de parede Caiu na minha rede, eu quero amar você Tô de love, love com você, meu amor Eu quero amar você Tô de love, love com você, meu amor Eu quero amar você Tô de love, love com você, meu amor Eu quero amar você Eu quero amar você Tô de love, love com você, meu amor Eu quero amar você A gente não namora, mas eu tô te amando Hoje na escola eu parei pra te ver Solta rabo de olho em canto de parede Caiu na minha rede, eu quero amar você A gente não namora, mas eu tô te amando Hoje na escola eu parei pra te ver Solta rabo de olho em canto de parede Caiu na minha rede, eu quero amar você Tô de love, love com você, meu amor Eu quero amar você Tô de love, love com você, meu amor Eu quero amar você Conheça a divulgações O estourado do Maranhão Cintura de mola ao vivo, meu patrão É assim que faz o pica-pau que eu crio E eu gosto dele Passaram-meu, passaram-meu Passaram-meu, passaram-meu Passaram-meu, passaram-meu Passaram-meu, passaram-meu Passaram-meu em mim Quem prova não esquece que é de novo Fica assim Passaram-meu, passaram-meu Passaram-meu em mim Quem prova não esquece que é de novo Fica assim Já vem passando a língua em mim Eu acho que meu pai me fez dentro do canabial Por isso eu nasci doce, suculenta, que legal Sempre no look, cabelo arrumado Já corre em minhas veias o sabor açucarado Igual chiclete eu tô sempre numa boca Tô sendo degustado e a galera fica louca E quando eu chego na balada é sempre assim Tem sempre nós cinco me chamando pra curtir Já vem passando a língua em mim Passaram mel, passaram mel, passaram mel em mim Quem prova não esquece que é de novo, fica assim Passaram mel, passaram mel, passaram mel em mim Quem prova não esquece que é de novo, fica assim Já vem passando a língua em mim Eu acho que meu pai me fez dentro do canabial Por isso eu nasci doce, suculenta, que legal Sempre no look, cabelo arrumado Já corre em minhas veias o sabor açucarado Igual chiclete eu tô sempre numa boca Tô sendo degustado e a galera fica louca E quando eu chego na balada é sempre assim Tem sempre nós cinco me chamando pra curtir Já vem passando a língua em mim Passaram mel, passaram mel, passaram mel em mim Quem prova não esquece que é de novo, fica assim Passaram mel, passaram mel, passaram mel em mim Quem prova não esquece que é de novo, fica assim Eu acho que meu pai me fez dentro do canabial Por isso eu nasci doce, suculenta, que legal Sempre no look, cabelo arrumado Já corre em minhas veias o sabor açucarado Igual chiclete eu tô sempre numa boca Tô sendo degustado e a galera fica louca E quando eu chego na balada é sempre assim Tem sempre nós cinco me chamando pra curtir Já vem passando a língua em mim Passaram mel, passaram mel, passaram mel em mim Quem prova não esquece que é de novo, fica assim Passaram mel, passaram mel, passaram mel em mim Quem prova não esquece que é de novo, fica assim Já vem passando a língua em mim Cintura de bola O Pancadão da Bahia Acerro e 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 o Pancadão da Bahia Que eu não era nada do que sempre quis E que eu não sei de nada Que eu não era nada que você pensava E eu já decidi que hoje eu vou sair Sem preocupar, eu vou me divertir Já que agora eu não preciso me explicar E com certeza você vai ouvir falar Que eu já tô, que tô, eu tô pegando o mesmo Tô praticando a lei do desapego Que diz que não preciso me apaixonar Pra ser feliz eu não preciso se entregar E eu já tô, que tô, eu tô pegando o mesmo Eu sei que você vai ficar sabendo Que eu tô feliz sem você do meu lado Hoje eu tô livre, leve e desapegado E eu já tô, olha o aguei Tô praticando a lei do desapego Que diz que não preciso me apaixonar Pra ser feliz eu não preciso se entregar E eu já tô, que tô, eu tô pegando o mesmo Eu sei que você vai ficar sabendo Que eu tô feliz sem você do meu lado Hoje eu tô livre, leve e desapegado Ronielsa Divulgações, o Estourado do Maranhão Ah, não tô valendo nada, fiz, a minha carne é fraca Nossa, o Felipe só tava me enganando Só não imaginava porque eu tava demorando Cintura de bola, o Bancadão da Bahia Me leva pra balada, se quer pra me agradar Não tenta dar esperto, você vai se ferrar O meu sexto sentido nunca deixa eu me enganar Se aprontar comigo, vai ter que aguentar Você tá me olhando, como que não fez nada Mas eu tô sacando, você não vale nada Sua cara de puto tá me deixando irritada Na sua escolinha, eu sou pós-graduada Vou te deixar aqui exemplo que eu vou no banheiro Vou fazer com você o que eu já devia ter feito Eu não vou te trair, eu só vou me vingar Tô mais que convencida que não tem homem perfeito E o pior, você que além de fraca é pouco e feio Com cinco minutinhos eu vou te mostrar Ah, não tô valendo nada Vixe, a minha carne é fraca Nossa, o Felipe só tava me enganando Só não imaginava porque eu tava demorando Ah, meu Deus do céu, a minha carne é fraca Vixe, não tô valendo nada Nossa, o Felipe só tava me enganando Só não imaginava porque eu tava demorando Me leva pra balada Diz que é pra me agradar Não tenta dar desperto, você vai se ferrar Emberceço o sentido, nunca deixa eu me enganar Se aprontar comigo, vai ter que aguentar Você tá me olhando, como que não fez nada Mas eu tô sacando, você não vale nada Sua cara de puto tá me deixando irritada Na sua escolinha, tudo sou pós-graduada Vou te deixar aqui dizendo que eu vou no banheiro Vou fazer com você o que eu já devia ter feito Eu não vou te trair, eu só vou me vingar Mas que convencida que não tem homem perfeito E o pior, você que além de fraco é pouco e feio Com cinco minutinhos eu vou te mostrar Rá, não tô valendo nada Vixe, a minha carne é fraca Nossa, ele pensou que estava me enganando Só não imaginava porque eu tava demorando Rá, meu Deus do céu, a minha carne é fraca Vixe, não tô valendo nada Nossa, ele pensou que estava me enganando Só não imaginava porque eu tava demorando Bora tentar do Piauí Barqueiro, Produções, esse é moral Poxa vida É como se fosse meu filho De manhã cedinho ele pica um pau Pois ele admira o que pica pau legal Eu vou lhe contar tudo o que passou O pica pau picou a bunda do vovô É assim que faz o pica pau que eu crio E eu gosto dele como se fosse meu filho É assim que faz o pica pau que eu crio Eu gosto do Donadinho como se fosse meu filho É assim que faz o pica pau que eu crio E eu gosto dele como se fosse meu filho É assim que faz o pica pau que eu crio Eu gosto do Bonitinho como se fosse meu filho De manhã cedinho ele pica um pau Pois ele admiro o que pica pau legal Eu vou lhe contar tudo o que passou O pica pau picou a bunda do vovô É assim que faz o pica pau que eu crio Eu tô gostando dele como se fosse meu filho É assim que faz o pica pau que eu crio E eu gosto do Donadinho como se fosse meu filho É assim que faz o pica pau que eu crio E eu gosto do Donadinho como se fosse meu filho É assim que faz o Donadinho como se fosse meu filho É assim que faz o Donadinho como se fosse meu filho De manhã cedinho ele pica um pau Pois ele admiro o que pica pau legal Você não acredita em tudo o que passou O Donadinho picou a bunda do vovô É assim que faz o pica pau que eu crio E eu gosto dele como se fosse meu filho É assim que faz o pica pau que eu crio Eu tô gostando dele como se fosse meu filho É meu patrão, cintura de bola gravando ao vivo No estúdio Chiba E o nome dele é Cobra do Sox Ela é santinha Quando não bebe Comportadinha Até parece Mas quando ela põe um copo de bebida na boca Aí sai de perto o moleque e a mina fica louca Taca a bebida que ela fica louca te querendo Taca a bebida que ela fica louca mexendo Taca a bebida que ela não para de dançar Tá toda descontrolada querendo me dar um beijinho Daqueles molhados Faz carinho me deixa alucinado Quando ela bebe já perde a razão Coisa de pele e pura emoção Taca a bebida que pisca Taca a bebida que pisca Taca a bebida que pisca Taca a bebida que ela fica louca te querendo Taca a bebida que ela fica louca mexendo Taca a bebida que pisca Taca a bebida que ela não para de dançar Tá toda descontrolada querendo me dar Ela é santinha Quando não bebe Comportadinha Até parece Mas quando ela põe o copo de bebida na boca Aí sai de perto o moleque a mina fica louca Taca a bebida que pisca Taca a bebida que pisca Taca a bebida que pisca Que pisca Que pisca Que pisca Que pisca Taca a bebida que ela fica louca te querendo Taca a bebida que ela fica louca mexendo Taca a bebida que ela não para de dançar Tá toda descontrolada querendo me dar um beijinho daqueles molhados Faz carinho e faz carinho e me deixa alucinado Quando ela bebe já perde a razão Coisa de pele e pura emoção Taca a bebida que pisca 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 Que pisca Que pisca Que pisca Que pisca Acesse o nosso blog www.vonielsa.blogspot.com.br Taca a bebida que pisca Taca a bebida que pisca Taca a bebida que pisca Que pisca Que pisca Que pisca Que pisca Poxa vidrinho Faz quadradinho Faz quadradinho Faz quadradinho Com a cintura de mola Faz quadradinho Faz quadradinho Faz quadradinho Com a cintura de mola Raspe na pira Os mano bola Porque no meu ponto só tem cintura de mola As mina pira Os mano bola Porque no meu ponto só tem cintura de mola Quer ver? Quer ver? Quer ver? Acervo News.net Bora Alex e Alexandre Lightball é clube Fone Elsa Divulgações O Estourado do Maranhão Vem! As mina pira Os mano bola Porque no meu ponto só tem cintura de mola As mina pira Os mano bola Porque no meu ponto só tem cintura de mola Quer ver? Quer ver? Quer ver? Cintura de mola Faz quadradinho, faz quadradinho Faz quadradinho com a cintura de mola Faz quadradinho, faz quadradinho Faz quadradinho com a cintura de mola Eu desço e estigo com a cintura de mola Eles ficam maluquinhos quando o bonde rebola Eu desço e estigo com a cintura de mola Eles ficam maluquinhos quando o bonde... Quer ver? Quer ver? Quer ver? Eu desço e estigo com a cintura de mola